Galerinha do YouTube aí, eu tô aqui, é pleno o que? 11 horas da noite, tô querendo fazer uma trollagem aqui com o Mikael e o pai dela armando. Então vamos ver aí como é que vai sair essa trollagem aí. Tô aqui na esplêita aí pra dar um susto enorme neles, entendeu? Então, estou aqui na praça, como vocês podem ver, não tem ninguém. Tem sim, tem gente jogando ali dentro do ginásio. E vamos ver se essa trollagem aí vai dar certo aí pra fazer uma pegadinha legal, entendeu? Mas tá muito escuro aqui, chega aí um negócio meio embaçado, sei lá, é meio estranho. Eita, que armada é aquela ali, rapaz? Rapaz, tá amarrado, hein? Sai fora daqui, rapaz. Tá amarrado. É, galerinha. Tem um cara armado ali, ó. Rapaz, foi pra fazer uma trollagem, mas não... Não deu, não. Amarrado, tá amarrado. Deixa eu sentar. Você viu, Guilherme? Eu tava ali, fui fazer a trollagem com a... Foi fazer a trollagem com o Mikael e o pai dela, mas não deu certo não, porque... Eu vi algo ali que não foi legal. Tinha um camarada armado ali, mano. Aí, galerinha. Deixa pra próxima aí, que... Não deu hoje, mas... Deixa eu ir pra casa. Valeu. Deus abençoe aí.